E já estamos de volta com o Temperando Papo e continuamos com o nosso debate aqui. Vamos falar agora sobre a família do brasileiro condenado na Indonésia também que tenta adiar a execução. Rodrigo Goulart foi preso em julho de 2004 e a família tenta realmente adiar a execução com base de diagnóstico de esquizofrenia. É gente, é um tanto complicado principalmente para a família. E a gente para para pensar também de repente como está a cabeça deste brasileiro que teve um brasileiro condenado à morte, que acreditava que iria sair ali com vida, que ia dar a volta por cima e ensinar as pessoas, as crianças para não cometer o que ele fez. E de repente ele foi executado. E esse brasileiro, e essa família, como será que está? Nossa, eu tenho certeza que ela está sofrendo mais que ele. Isso aí não tenho nem dúvida. A mãe está sofrendo mais que ele. Agora estão com essa ideia de esquizofrenia, que talvez ele consiga sim, né? Porque de repente houve casos lá que por um atestado médico a pessoa escapou da perda de morte. Aí ficou condenado à prisão perpétua? A doutora Anderson sabe informar? Sabe informar, Peter? Eu ouvi dizer que era prisão perpétua. Não sei. Ou vai para um lugar diferente do que prisão. Pode ser igual aqui no Brasil, né? Que existe as penas privativas de liberdade, quando você fica dentro da cadeia. E tem também o tratamento ambulatorial, né? A pena em qual a pessoa é considerada fora de si. Um linguajar bem popular, a pessoa é considerada doida, louca, mas cometeu crime, vai cumprir o crime. No estabelecimento, por tempo indeterminado, né, doutor? Por tempo indeterminado no Brasil, no estabelecimento prisional, porém tratamento ambulatorial. Tipo, um tratamento vai ficar lá, até aparecer um psiquiatra, um médico, que deu um laudo dizendo que a pessoa já está apta a conviver em sociedade. Então, um exemplo que... Um não. Dois exemplos aqui no Brasil que aconteceram. É o caso do maníaco do parque, aqui em São Paulo. Os dois exemplos são de São Paulo, né? O maníaco do parque, que ele fingia ser fotógrafo, parava as mulheres num ponto de ônibus, levava para um parque. E ali eles matavam elas, né? Parece que todas ele abusou sexualmente e matavam as garotas. Então, teve o julgamento dele e ficou provado que o problema dele é psicológico. Então, esse aí só vai sair do manicômio judiciário, né? Quando algum médico, inclusive psiquiatra, ou médico que não seja psiquiatra, mas de preferência dois laudos psiquiátricos, atestarem que ele está apto à sociedade. Tem o caso também do Champinha. Esse aí é um caso que intriga hoje, até hoje intriga o mundo jurídico. Foi um caso único, um dos raros casos, onde ele cometeu um crime também, numa cidade interior de São Paulo. O casal que estava... Foi em Bugaçu, né? É, se não me engano, foi em Bugaçu. O casal que estava acampando. Ele estuprou a menina, depois matou, e depois matou o rapaz também. E na época ele era menor de idade. Então, todo mundo tinha certeza que ele só ia ficar preso até os 21 anos, que é o que a lei determina. O estatuto da UECA, o estatuto da criança e do adolescente. Porém, teve um laudo psiquiátrico dizendo que ele também não tem as suas condições normais de sanidade. E está até hoje preso. Enquanto um psiquiatra não atestar, um ou dois psiquiatras atestarem que ele tem condições de viver em sociedade, ele que era para ter sido libertado, posto em liberdade com 21 anos, vai ficando preso. Agora, por outro lado, já mudando de assunto, a gente pode falar também do terrorismo que aconteceu em Paris. De um lado, cartunistas brincando e expressando a sua liberdade, a liberdade de se expressar. Do outro lado, extremistas que achavam ter o direito de matar. E aí, até onde fica essa liberdade de expressão? Eu achei considerável o relato do Papa Francisco. Ele disse o seguinte, gente, o direito de expressão não pode maquiar um eventual direito de ofender. Achei brilhante. E aí, até que ponto que há esse direito de liberdade de expressão? Vocês acham que tem que ter um limite? Eu acho. Mas aí, de repente, não seria inconstitucional, doutor Anderson? No Brasil, sim. No Brasil, o direito de expressão, ele está descrito na Constituição, mas assim, eu acho que deveria ter um limite, sim. Principalmente no tocante a religiões, a seitas, as pessoas, existem, são muito fanáticas. Por religião, né? Então, acaba acontecendo esse tipo de tragédia, né? Que eu também não aprovo em nada. Mas parece que teve uma sátira aí no... Sim, teve. No cartoon do Maomé. Do Maomé. E o pessoal não deixou barato. Então, gente, é assim, vai do bom senso. Se a pessoa não tem um bom senso e vai criticar uma religião, onde as pessoas são fanáticas a ponto de matarem, sequestrarem, executarem, então o país tem que verificar o quê? Vamos colocar uma ordem, uma regra, não uma censura completa. Que nem hoje no Brasil, as pessoas são fanáticas por futebol. Existe o Estatuto do Torcedor, que deveria punir as brigas em estádios. E até chega a punir agora os clubes com mando de jogos. Eu acho que quando se fere ou faz algum tipo de crítica à religião, à política, que também as críticas à política aqui no Brasil também são muito pesadas, falam coisas que não se devem falar. Mas eu, como advogado, sou a favor da liberdade de expressão. Tenho que seguir essa regra. Mas tem que colocar alguma coleirinha aí, não uma coleirinha de censura, mas colocar, dar uma segurada no que expressa para o bem mundial. Porque, veja só, a Europa inteira hoje está em alerta. Parece São Paulo aqui em 2006, quem se lembra, né, do ataque da facção, que deixou todo mundo em alerta. Está igualzinho a Europa. Tem amigos que ligaram para a Minade de Paris e falaram que está chato lá, está desagradável ficar em Paris. Então, vamos garantir nossa liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressão consciente. Nacional, né? Bem madura, sem ofender as religiões, as etnias. Porque aí, a partir do momento que se ofende, imagina uma religião que tem mais de, não sei quantos seguidores, vamos supor que tenha 40 mil seguidores. Deve ter algum xarope lá dentro, a ponto de fazer o que fez. Já se passa dos 200 mil. Então, deve ter um doidão lá, a ponto de pôr uma bomba no corpo e... Não é que não, tem, né? Tem, né? Tem, então, se a gente sabe que isso existe, é aquela melhor história. Para que cutucar a onça com a vara curta? Então, não dá um tempo. Já que as pessoas confundem o ponto de expressão com o ponto de ofender uma religião. A liberdade de expressão, você tem a liberdade de expressar aquilo que você pensa. Mas aguarde, espere, porque às vezes o seu direito, aquela frase, começa depois que termina, depois que começa o do próximo, ou começa o seu depois que termina o do próximo, também é verdade. Aqui no Brasil, você tem a liberdade de expressão. Mas se nessa liberdade de expressão você ofender uma pessoa, você vai ser processado por essa ofensa, vai arcar com essa responsabilidade. Eu acho que aconteceu mais ou menos isso. E no Brasil, a única coisa que acontece é o processo, né? Lá em Paris, os cartunistas perderam a vida. Eles perderam a vida. Por quê? Porque eles também sabiam com quem mexe, né? Na realidade, vai brincando, vai brincando, e nunca imagina que ia acontecer uma tragédia daquela. O cartunista, esse que é mais famoso, tem quase 80 anos de idade. Sim, mas eles... Nunca aconteceu uma coisa dessa com ele. Não, eles tinham sofrido várias ameaças. Ameaças, sim, mas é um absurdo o que aconteceu, né? Sim, é um absurdo. O Brasil todo não aceitou. Sabe que esses terroristas, eles têm uma regra, né? Eles colocam... Eles viram um homem bomba, né? Porque eram crianças, eram crianças de 10 anos. E eles acham que vão lá para o Deus dele e acham, sim, que quando eles viram um homem bomba, eles vão ter uma virgem no paraíso. Então, por isso que tem alguns que preferem virar homem bomba e outros que preferem não ser homem bomba e matar da terra mesmo, porque eles preferem não ter uma virgem no paraíso e ficar com uma mais bem rodadinha e ficar por aqui mesmo. Esses são os terroristas mais maliciados. Peter Penilha. Usando um bom humor agora, Peter Penilha. Bom, nessa história toda, gente, um muçulmano, né, de Mali, ele ganhou a cidadania francesa porque ele estava em um supermercado e quando ele viu os terroristas invadindo o supermercado, ele salvou, parece que 15 vidas, né? Ele desligou a câmera fria do mercado e começou a colocar essas pessoas para lá, saiu da câmera fria por trás, deu a chave dos policiais, foi com isso que os policiais conseguiram salvar essas vidas aí. E ele ganhou, você viu, a cidadania francesa, merecidamente um muçulmano, não é verdade? E a gente sabe que não são todos que concordam, né, com o terrorismo. O próprio líder deles saiu na rua lá com os governos da França, da Alemanha, fizeram um cinturão, assim, os judeus, tudo, porque ninguém é a favor do que foi feito, nem os muçulmanos são. A primeira agredida é a própria religião. A própria religião dele foi a primeira agredida antes dos desenhistas. Eu tenho amigos muçulmanos mesmo que são contra, dizem que isso não está nem na, eu acho que no Corão, que eles seguem, se não me engano, ao Corão. Mas é complicado, é o que eu falei, religião. Você vai, por exemplo, numa religião católica, pode ter alguém lá que tem algum pino solto. Numa religião cristã, evangélica, pode ter alguém que tem um pino solto. No espiritismo, na Umbanda, pode ter alguém que tem um pino solto e fazer besteira, e não aceitar aquilo que falam para eles. Eu também sou contra o que aconteceu em Paris, mas poderia ser evitado, creio eu. E agora vamos mudar de assunto aqui, vamos falar, gente, olha. Um cartório recusou o registro de Piedro. Já barrou também Tismem e Gespitisfil. Tem que pensar no futuro da criança, eles dizem. Diz oficial de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, viu? O pai escolheu o nome de Pietro, após o cartório não aceitar a opção. Gente, alguém já conheceu algum nome assim? Já, meu primo. Meio diferente, seu primo? Qual o nome dele? Não, meu tio, Álvaro, que Deus o tenha. Um beijo para toda a minha família aí, os filhos deles. O meu primo, que é o filho castorado dele, meu tio, era um corintiano roxo. E ele ia colocar o nome do filho, hoje chama Álvaro Filho, o mesmo nome que ele, de Corinthians Elogildo. Aff, Maria. Da Costa Silva, é verdade. Só que o cartório não aceitou, não aceitou, né? Não, a minha tia não aceitou. Como que é o nome do seu filho? Do seu primo? Meu filho, eu não sei. Seu primo, Anderson. Não sei. É Álvaro, hoje é Álvaro Costa Silva Filho. Professor, inclusive, aqui da Rede Pública de Estado de São Paulo, gente boa, era para ele chamar Corinthians Elogildo. Detalhe, ele é torcedor fanático da portuguesa, alemão e da famosa. Meu pai. Nada a ver, já pensou assim, isso não chegou aí para o cartório, que a minha tia saiu com o soro do hospital e falou que se ele fizesse isso, ele ia bater nela, ela ia bater nele. Então, não chegou aí para o cartório, mas se fosse, o cartório aprovasse, olha que coisa chata. Pelo amor, Peter Benilha. Conheci um? Ele chamava assim, Agriplano de Souza. De verdade. Aí pediu para mudar, conseguiu. Ah, também, né? Que juiz não autorizaria. Tem mais algum aqui, gente? Mudou o nome dele, mudou o nome dele. Agora, Agriplano da Silva. Nossa, de verdade? É, pediu para mudar. Meu pai. Gente, tem aberta Demas de Oliveira, Abias Corpus, doutor, lembrei de você, da Silva. Meu filho vai chamar Abias Corpus Lafusa. Não, e Fonseca. Ou se não, mandado de injunção, Fonseca Lafusa. Isso, boa. Bem-vindo, Viola. Ó, Heraldon Clóbes Souza. Espere em Deus, Matheus. E aquela Paula, que toda hora está no... Não tem. Falidora da Fortuna do Papai Ramiro. Faraó do Egito Souza. Televisão. Nosso filho vai chamar a Televisão Fonseca Lafusa. Vai chamar Palmeiras Lafusa. Credo. Palmeiras, São Paulo, Fonseca Lafusa. Fodeli, opa, José Catarrinho, Josefina Gross. Bom, a gente vai... Josefina Gross. A gente vai para um rápido intervalo, não saio daí não. Temperando o Papo continua. Obrigado, meninos, pela participação. Peter Pinilha, doutor Anderson Lafusa. Raquel, um beijo. Nossa vizinha. Oh, Raquel. Um beijo para você e seus filhos. Raquel. Um beijo para o outro cá. Temperando o Papo. Volta já. Um beijo para o outro cá.